Que emoção velho, que emoção, tem amigos da Magia EAD, é rapaz, tô fazendo uma estreia aqui na Magia EAD, tá? É só dizer que eu tô muito honrado, muito obrigado, tá participando desse evento aqui. É, que não só é o primeiro jogo do Gauntlet, como é o seu primeiro jogo online, né? Exato, uma dupla estreia, né? É. Então, quando o pessoal joga online, Manolo, às vezes eles têm o hábito de fazer assim pra o oponente cortar, aí você escolhe qual vai em cima, mas eu falo sempre põe a do meio em cima que é mais fácil. Tá, eu vou fazer aqui então a divisão. Então, é, aí você pode escolher eu falar meio em cima, que é o... Não, meio em cima. É, meio em cima também, que aí é mais fácil de... Beleza. É, você quer um par ou ímpar, peraí? Quero ímpar. Então, dois par. Beleza. Vou começar. Eu vou só mostrar aqui, pra quem estiver assistindo com o meu OBS, aqui tem as listas, eu vou jogar de Morfocus com Dreadnought, o Manolo tá de Monoblue, então não achei que fosse ser relevante o uso de travessia de ilha, mas será. Ah, de o quê? Travessia de ilha. Ah, nossa, vai, né, nessa partida aqui, isso aí vai ser ouro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu ficarei. Peraí. Vou ver aqui minha mão. Então, vamos ligar. Beleza. Tomar cuidado pra não mostrar minha mão. Ah, isso, tem que tomar cuidado mesmo. Nessa câmera de 90 graus, assim, em cima. Ah, e uma outra coisa que, às vezes, o pessoal faz também, eu costumo deixar minha mão assim, mas se não, às vezes o pessoal põe um dado pra marcar quantas cartas tem na mão. Ah, boa, 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 boa. Tô marcando aqui que é o primeiro múlio. Beleza, no turno do oponente. Tá, kipei. Pode ir. Então, vamos começar a fazer uma ilha e um guerreiro das marés. Guerreiro das marés é um barra um. Um barra um vira e o terreno alvo vira uma ilha até o final do turno. Tá, beleza. Mas a gente descobriu lá no último turnê da Polar que o terreno não perde as habilidades. Tá. Eu vou dar meu drama, então. Beleza. Comprando uma carta, fazendo uma ilha e passando. Beleza. Eu vou olhar aqui na lista, só ver se tem Force Spank. Ah é, a gente pode jogar com as listas abertas. Então, eu vou tentar fazer um Dreadmout. Meu Deus! Meu Deus! Vou dar um Starch no trigger. Fez. E vou passar... Não, vou tacar um. Tá. Tomei. Tomei, né? Tô dizendo. Caraca, dá o Dreadmout do turno. Nossa Senhora, velho. Tá. Vou fazer uma fábrica de Mishra e passar. Tô. Rapaz, esses peixes tão bravos, hein? O Fuzik fica falando que se tirasse os... Esse deck é só tirar os tritões que fica bom. Deixa eu pensar aqui. É, vou tacar só com 12 e 12. Tomei. Então, se foi a 7... Tô a 7 de vida já, né? É, eu vou, tipo, pensar assim. Não, não. Vou passar. Tem 4 na mão. Tá. Na End Step eu tô tentando fazer um Impulse. Beleza. Das 4 por uma na mão. Uhum. Depois 3 no fundo. E o Impulse resolveu, foi pro cemitério aqui. Beleza. Desvirando. Comprando a do turno. Tá. Descendo uma ilha. Uhum. Tentando dar um... Assim eu tô vendo a sua mão, cuidado. Hã? Essa hora que você... Teve uma hora que eu vi a sua mão agora. Eu vi um Forbid na sua mão. Tô tentando dar um Impulse. Não, beleza, beleza. Mas cuidado com a... Não, não, beleza. Eu vou... Tô tentando me acostumar aqui. É. DG, vamos pro próximo. Ok. Deixa eu aproveitar... E tentar... E tentar... Modular melhor aqui a... A mesa. DG, vamos lá. Se tirar os merfolks Ficou boa a foto Então seguindo essa lógica Vou tirar os merfolks pro side aqui E botar as cartas boas Imagina muito o Fuse falando isso Porque durante o draft Ele ficou tirando sarro Que eu peguei Eu peguei porque dava pra jogar com dreadnought Mas na sexta rodada Entendeu Então eu não sei se o meu side tem potencialmente relevante contra você Tem quatro anul e dois bumerangue Se não precisar olhar se não tiver a lista fácil aí na sua mão É não, então eu dei uma olhada aqui pra confirmar De grande relevância Por todo respeito É que eu vou tirar o outro É que eu vou tirar o outro É que eu vou tirar o outro Então eu vou tirar o outro Então eu vou fazer aqui de novo o meio no topo, beleza? Beleza. Eu vou ligar essa mão. Beleza. Eu tinha muito tritão, mentira. Não. Eu ia falar que a Monk tinha muito tritão, mas é mentira. Não tinha land. Eu equipei aqui. Beleza. Um, sete... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... É... Eu vou equipar. Beleza. Vai lá. Descer uma ilha e passar. Peraí. Fiz uma ilha e passei também. Comprar do turno. Vou descer uma ilha e passar. Vou fazer um mergulhador de rootwater. Esse aí é o que? É o que sacrifica e volta um artefato do cemitério pra minha mão. Tu só é louco. Uma máquina. Vou passar. Peraí, eu vou... Eu vou ser ousado. Peraí que eu vou ser ousado. Vou ser ousado? Não vou. Beleza. Tá bom. Cadê o artefato? Ok. Down draw? Beleza. Vou descer uma areia movediça. Vou... E passar. Comprei. Vou atacar. Sem medo da sua areia movediça. Vou tomar um. Dezenove. E eu vou passar. Com sete não. Beleza. Vou comprar o do turno. Uhum. Do turno. Tá. Vou descer uma ilha. Uhum. E vou passar. Comprei. Um. Eu vou atacar um. Eu vou sacrificar pra dar menos um menos dois pra sua criatura atacante. Deixa eu ver. Hum. Eu vou pra minha fase de descarte. Eu vou... Se você descartar acabou o turno, é isso? É. Você tem que fazer antes. Tem que fazer antes? É. Não vai ficar. Eu vou descartar de qualquer jeito. Mas você tem que fazer antes. Tá. Eu vou tentar dar um impulso. Beleza. Certo? Sim, sim. Um. Um. Eu vou descartar essa aqui. Peguei uma carta. Três no fundo. Um impulso no cemitério. Beleza. Então eu vou descartar um senhor do Atlântico e passar com sete. Beleza. Comprando uma carta. Descendo uma wasteland. Uhum. Tô tentando fazer um barril de pólvora. Beleza. E vai lá. Uhum. Vou descartar. Vou descartar... Se comprou ele vai descartar já? É. Tá bom. Vou descartar um... Deise. Beleza. Vou passar. Vou desvirar. Colocar um marcador no barril. Beleza. Comprar uma carta. Vou passar. Vou virar uma ilha e uma wasteland e fazer uma pausa. Pare. Oi. Quer dizer, tô tentando fazer uma pausa, né? Resolveu. Vai lá, Busser. Eu vou quebrar a pausa com o meu mergulhador de Hot Monster. Esse aí é o que pega o cemitério... É o artefato cemitério. Comprar três cartas. E tô... Duas manas fazendo um mana leak. Ok. Vai. Beleza. Desvirando. Não tô subindo. Uhum. Vou comprar um. Descer uma fábrica de Mishra. E passar. Tenho sete na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou descartar. Beleza. Outro tritão. Outro senhor não pode. Beleza. Passar. Comprar do turno. Uma fábrica de Mishra. Beleza. E vou bater três. Dezessete. Dezessete. Vai lá. Comprei. Opa, mais um mergulhador de Hot Monster. Os três que tem no deck. Vou dar uma mana leak. Beleza. Vai lá. Vou desvirar. Comprar do turno. Um sete na mão. Vou transformar esses dois aqui em bicho e bater quatro. Treze. Pode ir. Pode ir. Uma ilha. Ah, agora ficou perigoso, hein? É. Então eu vou precisar de um looter. Um looter. Um looter? Eu vou dar um contra mágica no looter. Beleza. Dá pra ver aí? Dá, não. Dá pra ver. Contra mágica de Mercado de Mask. Vai. Isso. Pode ir? Pode. Eu tenho seis na mão agora. Beleza. Desvirando aqui. Vou desvirando aqui. Comprar o do turno. Vou apagar dois aqui. Transformar os dois em bicho e bater. Nove. Fábrica de Mistura Rush. Vai lá. É. Eu vou flutuar duas azuis e tentar um gush. Eu vou dar contra mágica nesse gush. Contra mágica nesse gush. Ok. É. Vou fazer uma ilha. Uhum. Vou fazer uma inter-orb. Você fez isso na main phase, é isso? É, na main phase. Tá. Vou inter-orb com as duas manas que eu tinha. Beleza. Eu vou passar. Tá. Vou... Inter-orb custa dois, certo? Isso, isso. Tá. Eu vou subir aqui. Tirar um. Dar um draw. Vou... Tenho sete e passei. Uhum. Tá bom. Eu vou passar. Passar end-step e eu vou estourar o barril de bola. Eu vou tentar um stifle. Eu vou descartar um frustrar. Aliás, usar o frustrar descartando uma ilha. Cuidado que assim eu vejo sua mão. Hã? Chegou a mão pra frente eu vi um disco de nível nenhum. É. Já vou aproveitar e mandar ele embora. Tá. Deixa eu pensar. Então resolveu o foil. Deixa eu pensar assim. Hummm. Eu vou tentar então... Tirar o meu inter-orb de fase. E aí? Como é que faz? Aí ele vai voltar no próximo turno. Então você vai desvirar. Mas ele não vai morrer do powder cat. Tá. Entendi. Então beleza. Então vai. Você tem quantas cartas na mão? Tá. Virei aqui. Comprar do turno. Beleza. Certo. Comprar do administrador. E passa aí, vai lá. Tá. Então ele volta. E eu acho que eu só desviro uma. Ou será que ele volta na... É. Se ele tava em jogo já. É. Aí eu compro. E eu vou passar. Na sua end-step, eu vou tentar fazer um fato ou ficção. Beleza. Beleza. Ilha. Pausa. Barril de pólvora. Areia movediça. E ilha. Eu vou fazer... É, powder keg e uma ilha. E... Lente steel. Stand steel e duas... Duas lentes. Aqui assim, né? Eu vou... Hum... Interessante, hein? Eu vou ficar com mais cartas. Pegando esses daqui e mandar esses pro cemitério. Beleza. Resolvendo fora aqui. Aqui eu tenho quatro na mão. É... Ainda na sua end-step. Eu vou... Tentar devolver o... A corrente de... Usando corrente de vapor, devolver a... Interor pra sua mão. Voltou. É. Tô indo pra minha equipe. Girando tudo. Dando um draw. Aí eu chorei, né? Descendo uma ilha. Toma waste. Fazendo uma pausa. Tá. Ok. E vou ser ousado. Eu vou ser ousado? Não preciso ser ousado. Vai lá. Você. Melhor jogar na segurança. Afinal de contas, eu sou um monoglu. Eu tô muito empolgado pra ter um monoglu. É... Eu vou quebrar a pausa com o Monterop. Eu... Eu jogo... Eu jogo de agro até de monoglu. Eu vou dar um anular. Que eu comprei na minha pau. Eu vou tentar um foil. Vou descartar uma ilha. E um, dois, dois. Eu vou adicionar duas azuis e uma incolor. E dar um 4 bid. Um buyback. Pra wasteland. E areia movediça. Tá. Eu vou conceder pra esse 4 bid. Que novo. Uhul! Isso é louco. Monoglu ganhando no counter. É um bom match esse. Essa foi da hora. Eu tô feliz que... Acho que é só agora acertar aqui o... O ângulo da câmera, tudo. Pode deixar que nem o seu que tá bonitinho. E meu, super rola, cara. Eu nunca tinha jogado. Acho que era uma coisa muito de outro mundo, velho. Ah, não. Rola, super rola mesmo. O que eu quero acertar é a iluminação. Porque, tipo, eu consigo ver suas cartas perfeitamente e eu tô vendo as minhas com reflexo. Não. Hum, tá. É... É por acaso que eu não faço nada especial, assim. Eu... É só a luz do... Desse cômodo mesmo. Só a iluminação. O pessoal... O pessoal... Eu já vi gente falando assim, ah... Faz iluminação indireta, não sei o que. Mas aí é muito trabalho também, né? Não é estúdio fotográfico. É produção de TV, né? Sim, sim, sim. Se fosse... Se eu tivesse ganhando pra fazer isso, talvez, né? Mas... Né? Não. Pra jogar o Magic Casual, não... Então, é... Eu vou começar esse, Manu. Mas... Hum... De repente o pessoal tem dica lá também, eu não sei. Ou... Eu vou ficar. Também. Um... Diferente, mas vamos ver. Então eu vou começar com... Um mergulhador do Rootwater. Passar. Esse aí é o que... É o que volta o artefato. Tá bom. Beleza. Fez. Pode ir? Vai. Comprando uma carta. Fazendo uma ilha e passando. Fazer o Senhor do Atlântico. Fez o Senhor. Vai ter o dois. Também. Pode ir. Vai ter o Nadral do turno. Fazendo uma ilha e passando. Mas tá vendo lá. Aqui tem... Aqui tem um reflexo na ilha, né? Então... Depende do... De onde tá a carta exatamente. Ou de como eu faço a sombra no... Sim. Sim. Tem essa também. Tem uma ideia. Mas faz parte assim. Não é um grande problema. Vou fazer uma ilha. Vou atacar quatro. Tome. Um, dois, três, quatro. Eu vou tentar um... Um looter. Um looter. Eu vou... Caralho, hein? Vou tentar dar um mana leak nele. Eu vou dar um 10 no seu mana leak. Resolveu? Então passei. Tenho três na mão. Beleza. Vamos virar? É o draw do turno. Sim. Esse é uma fábrica de Michelin, né? Estou tentando fazer um barril de polgas. Beleza. Vai lá. Beleza com tristeza eu falo, mas beleza. Beleza com tristeza eu falo, mas beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Eu vou atacar quatro. Sem bloqueadores. Dez. E vou ativar aqui. Beleza. Estou desvirando, colocando o marcador aqui, comprar o terreno do turno, comprar a carta do turno, descer outra fábrica de Michelin e passar. Vou atacar quatro. Com travessia de ilha. Esse tem travessia de ilha? É, todos os tritões tem travessia de ilha. Ahhhh. Com o terreno na mesa, né? Pode. Fechou. Tomei quatro então. Seis. E vou passar. Tenho cinco na mão. Eu vou no end step tentar dar uma fotoficção. Ok. Um waste land, uma corrente de vapor, waste land, barril de pólvora e um disco de nem binhal. Um. Pensando aqui. Quantos você tem na mão, Manu? Quatro. Quatro. Difícil é assim. Eu vou botar o disco e... É, é fraco isso, mas deixa eu... O disco é o wasteland e a powder keg com uma wasteland e o... Fício e isso assim? É, não. Troca o powder keg e o disco. Isso, beleza. Sim. Certo? Certo. Tá bom, vou pegar esses aqui. Uhum. Vou descartar esses aqui. Vou desvirar. Beleza. Subir o marcador. Comprar do turno. Certo? Sim. Ok. Eu vou... Descer uma ilha. E aí eu vou deixar você trigar mais uma vez. Esta é a questão. Tá. Tá. Entendi. Vou tentar estourar agora. Eu vou... Dar um start. Então, como é... Sacrificar é custo. Ele meio que já tá no cemitério, né? É, é. É. Ela não dá pra usar o... Eu vou... Responder dando impulso. Beleza. Deixar ele aqui que tá resolvendo. Tá. E vou tentar dar um impulso. Contra mágica. Ok. Então, matou esse... Cemitério. Matou aqui. E... Pode ir. Ah, que susto. Achei que isso aí fosse sua mão que você tava... Hã? Não, que você olhou o cemitério. Achei que fosse sua mão que você tava... Não, que você olhou o cemitério e achei que fosse sua mão. Não. É. Ok. Vou fazer um outro senhor da Atlântida. Beleza. E vou atacar... Dois. E vou passar com três não. Beleza. Desvirando. Comprando o turno. Descer uma ilha. Passei. Passei. Vou flutuar duas e fazer um gancho bem feito. Resolve o gancho. Um, dois. Hum... Interessante. Vou fazer um Luther com as duas mães que tem, não? Fez o Luthor. Ok. Fez o Luthor. Fazemos tentar um Bouncer. Tentar um Bouncer. Fez o Bouncer. Vou passar, tem 4 não. Na sua End Step, eu vou tentar devolver o Tritão para o Solon. O Chefe? Que Tritão são todos. Perdão, perdão. O Master. E é isso. Beleza. Dá o Draw do turno. Dá uma waste na sua waste. Boa. É, devia ter baixado no Maíra. Bobe aí. Um... Caraca... Fazer uma pausa Interessante Ok Vá Fazer uma ilha Fazer um loot Vou descartar o Stifl Vou passar com 5 na 1 Tá bom Virar aqui Comprar Uhum E vá Uhum Vou descartar uma ilha E vou passar Agora tenho 6 na 1 Eu tenho 5 na mão Estou comprando uma carta Descendo uma areia movediça e passando Vou comprar Vou comprar Vou descartar uma Stifl E passar Tenho 7 Comprar uma carta Vou descartar uma ilha E passar Vou descartar uma Vou descartar um Anu De pensar Eu vou descartar uma ilha Ah tem foia na mão então Uhum Vai Vamos lá Aham Comprar uma carta 6 Passei Um Comprar Um 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 Aham E Aham E Aham Aham E Vou descartar um mergulhador Beleza Vai Abro o turno Isso é uma ilha Transformar em bicho Beleza Batendo Dezoito Vou buffar aqui então Dezessete Você tem quantos não? Seis Seis Ok Vou passar Beleza Troca Deixar dois bichos Transformar homem em bicho E bota Vou levar Vou levar Ufa Um, dois, três Pode ir? Tem sete na mão, né? Tem sete na mão Então no final do turno Vou puxar duas azuis E fazer um enganche Estourou, Paulo? Sim Três cartas Você por acaso, Manolo, assistiu o vídeo do campeonato europeu? Teve um mês já Deve fazer um mês já Uns três semanas Não vi Eu não lembro qual era o match Era um white win Contra um Um azul e branco de pausa Mas não era bem um land steel, não sei Eu sei que no streaming Porque o europeu no streaming fica bêbado, né? Eles estavam bebendo cerveja e tal Então no streaming o cara estourou a pausa Aí ele deu um stifle no trigger da pausa E ficou por isso mesmo O outro aceitou? Hã? Nossa, o outro aceitou O outro aceitou Ninguém O nego estava bêbado Já foi Passou Cara, fez o gancho Resolveu o gancho Beleza Eu vou ter que descartar três Antes disso Eu vou só usar aqui o lúter Ok Descartei aqui Uma ilha Beleza Então descarte aí Tá Então eu vou descartar Um impulso Rapaz, isso aqui vai ser difícil Caralho Descartei aqui Frustrar, mano ali de impulso Beleza Então eu comprei Eu tenho infinitas cartas na mão Fazer uma ilha Uhum Eu vou tentar Fazer um norte Eu vou Dar um mana link no lord Tá Eu vou Fazer um foil Descartei uma ilha E um vision charge Eu vou dar um contra mágica no lord Eu vou fazer um misdirection E descartar Outro vision charge É remove, né? Remove É, remove Para fazer o counter spell E no mana link Fechou Fez o lord Então agora se você tiver Um coisa de vapor na mão Quantos na mão você tem? Agora eu tenho 5 Caraca, agora você tem 5? É Caralho É que eu fiz um gush no final do turno, né? Caralho Então agora deixa eu pensar Se você tiver um Se você não tiver nada Eu te mato Ah não, você tem menos 1, menos 2 ali Garantido Mas aí se eu atacar com todos Eu te mataria Se você tiver um team Eu venho E eu atacar com todos Aí você mata o meu Não resolve muito Então Hum Eu vou comprar aqui Antes do ataque Tá bom Vou descartar mais um vision charge Beleza E Vou atacar 4 Eu vou Tentar fazer uma corrente de vapor No seu lord Beleza Eu vou matar o seu bouncer Bouncer Então Uma 1 foi a 3 Isso E Passei Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Tenho 6 cartas Caralho Uma O meu lord, né? Que você sabe Caralho Não, pode crer Na verdade Comprada do turno Vencendo uma areia Moverdice Beleza E vou fazer aqui Um barril de polo Eu vou tentar um anul Você tentou um anul? Anulou, né? Anulou Passou não Passou não Eu tô Passei, perdão Perdão, perdão Não, isso às vezes acontece Eu chapei aqui Eu tipo Eu falei mentalmente O passar Vou usar o luter Beleza Descartou uma ilha? É Tá Vou fazer o lord Tentar dar um foil Hardcast no lord Beleza Vou fazer outra ilha E uma o interorp Vou tentar dar um anul No interorp Beleza Agora você tem Uma incolor E uma fábrica ainda Isso Beleza, passei Você tem três na mão? Eu tenho três Caralho, essa partida Tá louca, hein? Tá boa Essa partida Mereceu Gravar Essa aqui Que bom Que a gente gravou O Kim vai ficar feliz Pra caralho Aí eu vou lá E compro uma Pare Ah Beleza Vai lá Passei Comprar aqui Pegar isso Pra cemitério Tá Fazer duas manas E É Engaixo Eu vou Estourar aqui a pausa Pra três Beleza Resolver o guche Um, dois Vamos fazer uma ilha da mão Uhum E um lord com duas manas Dá uma contra mágica no lord Ok Ah Vou fazer um Doze-doze Vou tentar dar um anular no doze-doze Beleza Anulou Eu vou certificar esse aqui Pra voltar o doze-doze pra minha mão Beleza E tentar novamente Merda Fez o doze-doze No doze-doze Beleza Eu vou passar O Kim falou alguma coisa Falou alguma coisa De onde? Na Na conversa Ele falou que vai Pra voltar pra aula Não sei o que Que vai cair Deixa eu Tem um Enquanto eu Vou comprar Bom, eu tô gravando aqui Do meu lado também Caso Tá Beleza Beleza Vou fazer uma fábrica de Mishnah Tentar fazer um barril de polva Beleza E vai lá Deixa eu pensar aqui Cada Mishnah fica três, né? Três, seis Nove Sobrou três Menos um, menos dois O meu bicho vai Para nove Vai ficar onze Vai passar dois Eu posso atacar com o outro Com o outro Então vou tentar mais um Mais um Lord Fez E vou atacar aqui Doze-doze E dois-doze Vou Matar o Ah não O Merfolk tá Dois-dois, né? Dois-dois, é Matar o Merfolk? Uhum Vou Transformar minhas Mishnah em Bicho Beleza E vou Parar nove Nove Beleza Passo exatamente três, não é isso? É, valeu Uhum Tinha uma ilha Eu tinha um Manterob Um Anu E uma ilha Muito bom, muito bom Gostei da hora, hein? Esse match foi bom Esse match foi bom Foi bem louco Eu acho que a gente puxou o mesmo site Provavelmente, né? Puxei quatro Anu É, foi isso Exatamente isso Aí eu tirei três tritões que transformam em ilha Ah é, você tinha fácil coisa pra tirar E um Deise O... Não veio mesmo, né? O... A Lacraia Não, só veio agora Só veio agora, né? Moçada, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Aham, acabamos de acabar esse match Desculpa atravessar aí Eu vou desligar aqui Eu vou parar a gravação Que eu vou pra casa Beleza Beleza? Beleza Aí eu acho que vocês vão poder continuar utilizando mesmo Com o mico fechado Porque eu abri Só não vai dar pra gravar Vocês vão jogar outro match? Vamos Mas eu tô gravando aqui no meu lado Aí a gente...